Eu acho que foi o filho mesmo, eu acho que foi mesmo, essa cara de santo, para mim foi Fernando que a matou mesmo. Porque sentiu-se com a cobertura dos seus pais e depois tentaram fazer o... A mãe acredito que aí o Fernando falou a verdade, falou a verdade, acredito, porque a mãe ficou a limpar esse tal sítio onde isso aconteceu na mesa redondazinha da sala, que foi tudo lavado com soda cástrico, ali. E ele, quando acontece uma coisa dessas, não deve-se ficar bem. Os tais quatro paragens que ele fez, havia de ser a parar, a pensar para não estar presente do resto do que fizeram ao corpo. E na minha maneira de ver, quem devia ser levado ao corpo, devia ser o pai com a ajuda de mais alguém. Agora falta-nos encontrar o corpo. Mas que foram os três, foram. Aliás, foi eles que próprios a confirmar que estavam lá. Quem me tem visto desde o comércio, que este começou, começou no Poço, já por nossa conta. Quem me viu agora e bem, eu estou muito embaixo, muito embaixo, porque chamam-me e dão o nome, eles fazem Facebooks falsos, mas nós conseguimos chegar aos verdadeiros. E isso está tudo com parentes por várias pessoas. Dizem para eu não fechar o passado olho aberto, dizem para eu não adormecerem, dizem que foi eu que matei a minha sobrinha, até a minha filha querem. A minha filha disse, mãe, tens de fazer queixa deste homem. Porque ele não está a dizer, talvez, está a dizer que foste-se tu mesmo que matasse a Mónica. E que eu que me havia de entregar à polícia contar a verdade. Eu não tenho mais nada para contar, até eu matava a minha sobrinha. A Sara podia vir, mas diz que não se ande bem, agora anda a ser acompanhada com medicação, para um médico e anda a tomar medicação. Cá trabalhava no lar, mas não se está, não está capaz, então está debaixo. Podia vir, mas podia vir. É o meu irmão, porque não pode sair de casa, por enquanto. A minha cunhada podia sair, podia dar, mas diz que não se sente bem, porque ela tem um problema renal. Ela tem uns renses que não funcionam e ela faz a diáuse três vezes por semana. Eu estou aqui, estou aqui em todos os sítios, olha. Às vezes eu chamo, vocês não querem vir, não, pronto, só arranjar-me a mim como suporte da família. E pronto, se eu a dizer alguma coisa, é de informar. Não sou castigada, porque eu estou a fazer isso por Mónica. Porque a Mónica e a Sara chegaram a ter, não foram acarinhadas por certas pessoas, mas a tia sabiam que tinham sempre. Mónica e a Sara chegaram a ter, não foram acarinhadas por 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 ter, não foram ac